O que é o Vinicius? Fiquem tranquilos, tá certo? Ou não, né? Não sei. Tanto faz, né? Dane-se. Bom, acabamos de sair de arena. Então vamos upar o nosso personagem um pouquinho, né? Eu vou precisar de algumas coisas. O pessoal tem me falado pra eu colocar em nível de força, né? Até porque eu consigo segurar armas melhores. Enfim, eles me deram essa dica. Então vamos fazer isso. Velocidade. É, precisão. Também não. E a astúcia. A astúcia é uma coisa muito inútil, eu acho. Mas tudo bem. E a constituição, força que você pode monitorar armas. E consequentemente, beleza. Vamos colocar nela então, né? Como o pessoal tem me dito. E excelente, né? Vamos ver que mais... Nossa, a gente pode aumentar muita coisa, né? Bom, saúde é importante. Resistência, nem tanto. Bom, eu queria saber se eu consigo aumentar aquelas questões de magia, né? Mas eu acho que não vai ser possível, não. Que é uma pena, né? Bom, vamos ver aqui. Bom, aqui são magias. E eu não tenho muito interesse em magia, pessoal. Então, sinceramente... Talvez eu não coloque absolutamente nada. Multiflechas. Cara, isso aqui parece ser bem legal, hein? Parece ser bem da hora essa... Essa mágica. Vamos comprar ela aqui. Eu vou colocar o nível 2, né? Porque eu tô foda. Beleza, multiflechas level 2. Eu posso colocar uma loucura level 2. Essa magia tem me ajudado bastante. Como o pessoal tem me dito, né? E vamos ver o que nós... O que mais nós podemos colocar. Tá, eu não posso colocar aqui. Talvez eu possa colocar alguma coisa aqui, né? Bom, 2.900 pontos. Posso colocar em precisão. Eu acho que eu farei isso, hein? Bom, beleza, né, pessoal? Eu acho que mais do que isso eu não tenho mais o que fazer. Nossa, mais do que isso eu não tenho mais o que fazer. Parabéns. Então é isso aí. Vamos prosseguir aqui com o vídeo e a gameplay. Bom, mas eu sou um feiticeiro herói. Beleza, cara. Obrigado. Vamos ver o que nós temos aqui de missões. O que é esses pontos vermelhos no mapa, cara? Eu não coloquei isso aí. O que seria isso? Tem umas coisas em vermelho aqui. Eu não sei o que isso significa. O que é isso? Ah, tá um coraçãozinho. Eu saí das... É um animal mesmo, né? É um animal. Eu vi aquele negócio e não sabia o que era, né? Mas são corações, na verdade, né? Bom, cavernas da guilda. Ah, beleza. Eu posso agora conseguir... Uma namorada, né? Ou namorada, depende do ponto de vista. Mas eu prefiro uma namorada, né? Mas, enfim. Quem prefere o contrário, né? No mundo de hoje, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, enfim. Vamos ver aqui. Vamos voltar, na verdade, pra guilda dos heróis. E vamos ver o que nós temos de missão principal. Eu tô meio perdido no jogo, né? Quando eu fico muito tempo sem fazer um jogo. Sem gravar ou sem jogar. Eu fico meio perdido. O que tá acontecendo agora, né? Mas, enfim. Vamos voltar pra... Pro centro do mapa aqui. E vamos ver o que temos de missões. Vamos ver aqui. Massacre dos comerciantes. Na verdade, essa missão aqui eu já fiz, né? É, não tem nenhuma missão principal. Bizarro, hein? Tá, mate todos os guardas e comerciantes em Barrowfields. Eu sei que essa missão aqui é do mal, hein? Acabe com o cerco. Acabe com o cerco de... Notehold Glade. Tá, o comerciante perdido. Encontre e salve o irmão perdido. Essas missões são muito chatas, cara. Eu vou fazer isso aqui, hein? Nossa, tô com muita grana. Deus livre. Bom, vamos lá. Vamos dar um teleporte pra... Um lugar próximo à missão, né, pessoal? Ih, parece que tem bastante missões aqui, hein? Bom, mas tudo bem. É pra cá que eu tenho que ir. Então vamos pra Notehold Glade. Que eu acho que é o melhor lugar que eu posso ir pra chegar perto dessa missão, né? Então vamos pra lá. Eu nem prestei muita atenção, na verdade, aonde era a cidade que eu tinha que ir. Mas, enfim, o jogo vai me mostrar com muita certeza. E eu não sei o que acontece agora, depois de arena, pessoal. Ah, eu tenho que visitar a princesa lá, não é? Lá no castelo. Putz, que mancada, né? Eu devia ter ido lá. É, eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo, hein? Ela falou pra eu visitar. Agora vai estar liberado o portão da... Halt! Então, você é o herói que eles disseram, hein? Bem, eu tenho um novo trabalho pra você. Esses velhos vilares estão guardando o nosso boss, e eles planejam atingir ele. Então eu quero que você faça uma mensagem ao seu mestre. Você diz que ele vai cair o seu precioso town no fundo, se ele não lhe dar o nosso boss de volta. Entendeu isso? Bem, vá lá então, você ainda não tem todo dia. Eu não deixo esse bandido ir. Ele tem que desligar essa vila por muito tempo. Nós o temos sob o guarda na rua, por perto da caverna, e é onde ele está ficando. Então você só vai ter que voltar lá fora e se livrar dos amigos bandidos dos bandidos. Fala com o guarda lá, quando você estiver pronto, e ele vai abrir as portas para você. Como eu, eu vou voltar para minha casa. Boa sorte! Se é isso que você quer, é isso que eu farei. Bom, vamos lá então, né? Não tem mais nada pra fazer mesmo, vamos lá. O jogo deu uma travada na gravação aqui, pessoal. Eu espero que não atrapalhe, sinceramente. Mas beleza. Vamos ver o que nós temos aqui. Opa, tem um maluco ali, vamos conversar com o maluco. E aí, meu irmão? O héroe, o héroe, o héroe, o héroe, você ainda deve... Bem, isso é... Cara, eu não quero ouvir sua canção não, meu irmão. Bom, aqui parece que não tem mais nada. Vamos prosseguir. E o que eu tinha que fazer, cara? Eu nem percebi, eu sou um animal mesmo, né? Bom, dane-se. Nós não tivemos nenhuma entrega de comida por dias. O que esse maluco quer, não quer nada? Eu não posso passar, né? Bom, tudo bem. Eu nem queria passar mesmo, então dane-se. Vamos seguir por aqui. E, caraca, bicho, eu tô perdidaço. Bom, não deve ser muito difícil, sei lá, acredito eu, né? Então vamos lá. Vamos descer aqui. Tem algumas caixas. Bom, as lojas estão todas fechadas, né? Tem porque tá noite. Eu preciso falar com o chefe da vila? Eu nem percebi, cara. Tem que prestar mais atenção, na verdade. Bom, tem um cara aqui. Não quer falar comigo, beleza? Trouxa. Tá fechado. Cara, o que eu tenho que fazer? O pessoal fica me xingando depois. Ah, Vinicius, você não tá lendo o negócio, seu animal. Eu realmente não li. Me perdoem. Mas, enfim, né? Eu não tô com pressa. Ninguém tá com pressa. Então vamos lá. Tá, eu preciso conhecer esses malucos aqui já, né? Que isso, cara? Bom, sei lá. Ou o sovaco dele tá assado ou ele tá ali de bobo. Mas, tudo bem. Bom, aqui não tem absolutamente nada pra ser feito. Bom, aqui também não, né? Mas que coisa, cara. Eu tô bem perdido. Deixa eu ver se eu tenho como ler alguma coisa da missão. Eu apertei o botão errado novamente. Mas tudo bem. Faz parte. Vamos entrar aqui. Tá, não é esse. Você tá ali no centro do mapa, cara. Que isso, meu jovem. Você tá prestando atenção legal. É, a verdade é aqui mesmo, né? Conversa comigo, cara. Você vai pegar eles todos por si mesmo? Você é um verdadeiro herói. Ou um verdadeiro fã. Bem, então. Vamos começar. Olha, as portas estão abrindo. Agora é a chance de liberar o boss. Pegue aqueles bandidos antes de liberarem o seu líder. Tá, acho que eu fiz cagada, mas tudo bem. Volta aqui, cara. Volta aqui, meu querido. Onde você vai, queridão? Vai, toma aqui. Eu tô te chamando, ô filha da mãe. Nossa. Tá, os caras até que são fortes. Deus o livre. Sai daqui. Aí, toma. Nossa, eu fui muito animal de ter aceitado essa missão desse jeito, cara. Que burro que eu fui. Tô perdendo vida pra caramba, né? Detalhe. Tá, preciso mudar a magia. Muda a magia, cara. Ah, era aquela mesmo que eu tava. E eu não consegui. Beleza. Vai, toma vocês dois aí. Vai, para que me enche o saco. Que vacilo, cara. Nossa, os caras são fortes mesmo. Meu Deus. Para, bate no cara, velho. Joga meio zoado, sei lá. Tem hora que o cara não ataca. Coloca pra ele atacar, mas ele não te escuta. Quer dizer, ele não faz o movimento que você pediu.